E na hora que eu peguei e falei português, aí ele, uma moeda, por favor. Eu falei, gente, aqui os mendigos, assim, são trilingües, são poliglotas, né? Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos no meu canal Balduindo e Vindo. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de te agradecer pela sua inscrição no meu canal, fazendo com que eu já passasse dos mil inscritos. Pra uns, isso pode ser um número muito insignificante, mas pra mim isso significa muito em saber que você tá curtindo aí viajar comigo e saber um pouco sobre a minha vida e sobre os lugares aí que eu tenho conhecido e ainda vou conhecer aí pelo mundo. Eu acabei de chegar aqui na Estação Central de Bruxelas. Cara, essa viagem vai ser uma viagem meio assim, não sei, não sei o que esperar. Então, se você estiver curioso ou curiosa pra saber pra onde eu vou te levar, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todo aquele terecoteco todo. Porque essa viagem, ela vai ser dividida em três partes. Então, assim, eu vou fazer vários vídeos porque eu não vou conseguir te mostrar tudo num vídeo só, porque senão vai ficar muito longo. Saindo daqui da Estação de Bruxelas, a gente tá indo, então, pra Alemanha. Porque de lá que sai o meu voo pra minha viagem. Você deve tá se perguntando, tá, Thiago, mas por que você não sai diretamente daí? A Bélgica acabou se tornando uma zona de risco. Então, alguns países, eles estão pedindo o teste do Corona. E saindo da Alemanha, pra ir pra esse lugar, eu não preciso do teste. A minha malinha aqui atrás, com os meus equipamentos. Tô levando uma mala aqui, minimalista total. E aqui a minha comida, gente. Que tutes, porque essa viagem vai demorar mais de 15 horas até a gente chegar no nosso destino final. Então, assim, tem muita comida, vai ter muita comilança. Vai ser uma aventura. Eu não sei o que esperar, até por conta dessa pandemia. Eu espero que eu consiga embarcar. Aqui é meio perigoso. O pessoal aqui já veio pedir dinheiro. O pessoal já tá meio que olhando, assim, o pessoal tá me olhando meio torto. Então, eu tô com um pouco de medo de ficar com essa câmera aqui. Vem, porque vai ser, como sempre, sucesso. Vem, porque vai ser, como sempre, sucesso. Eu tô indo pra uma companhia chamada Flixbus. Ela é super conhecida aqui na Europa. Fazem viagem pra praticamente todos os países. Eu acho, né? Mas você pode viajar por um preço super barato. E eu não vou mentir, eu tô um pouco sufocado. Porque é a primeira vez que eu tô viajando agora, assim, durante a pandemia. Tá meio quente aqui dentro e essa máscara, assim, tipo... Mas não tem muita gente. Tá praticamente vazio, em comparação com as vezes que eu já peguei. O tempo tá bem ló, então, assim, eu tô bem feliz. Eu tô indo embora por um tempo, porque a gente tá indo pro sol. Porque o tempo já tá meio cagado por aqui, né? Só me resta, então, dar uma dormida. Porque eu acordei bem cedo. Pra não correr o risco de perder o ônibus. Enfim, porque comigo sempre acontece alguma coisa. Amsterdã não é ainda o meu ponto final. A estação central lá na Bélgica foi muito engraçada. Porque eu já sabia que ali era um lugar meio perigoso. E até pra ficar andando com câmera e tal. Fica um pessoal ali durante a noite. Não sei, não é um lugar muito amigável. Tevei um carinha, me vi de dinheiro. E foi até engraçado, porque ele veio se aproximando, perguntando todas as línguas que eu falava. Aí ele... English? Aí eu... Aí ele... Deutsch? Aí eu... Aí ele... Árabe? Aí eu... Aí eu peguei e falei... Português. Porque eu deduzi, eu falei assim... Bom, com certeza eu acho que ele não vai... Não vai falar português. Então é melhor a gente pegar e falar uma língua que a gente não fala. Porque eu acho que é até mais fácil, por exemplo, né? Do quê? E aí... Na hora que eu falei português... Na hora que eu falei... Na verdade eu peguei... Bem-vindos em Amsterdã. A cidade que venta mais que... E o vento levou. E na hora que eu peguei e falei português... Aí ele... Uma moeda, por favor. Eu falei... Gente... Aqui os mendigos, assim, são trilínguos. São poliglotas, né? Porque eles sabem até em qual idioma te pedir o dinheiro. Como eu tinha dito no início, a compra também é muito fácil. Já através de aplicativo. Então, por exemplo... A gente entra no aplicativo do Flixbus aqui. Aí a gente vem aqui na parte de tickets. Aí aparece aqui o nosso bilhete com esse código QR aqui. Que é o, né... Bom, enfim. Que é o que ele precisa fazer a leitura pra ver se você comprou o bilhete ou não. E aí ali em cima tem de onde eu saio pra onde eu tô indo. Então, assim, eu saí de Bruxelas e tô indo pra Berlim. Aí se a gente continua descendo, a gente clica aqui, né, no código QR. Aí tem aqui falando que, né, a gente é obrigado a tá usando máscara e tal e nananã. E aí tem o nosso itinerário. Então aqui, ó... Às 10h40 eu saí de Bruxelas Norte. Tá gravando ainda, gente? Tá. Cheguei aqui às 13h25 em Amsterdã. E agora a gente tem uma parada. Então até às 15h10. Às 15h10 eu vou pegar um outro ônibus que vai me levar até o aeroporto de Berlim, na Alemanha. E eu chego lá 1h40 da manhã. Aí agora você deve estar se perguntando... Tá, Thiago, mas se você tá indo pra Berlim pra você pegar o seu voo de lá... Por que que você teve que ir pra Amsterdã primeiro? Bom, não foi a minha escolha. Isso acontece. Às vezes é o itinerário do próprio Flixbus. Esse vai ser então o nosso primeiro vídeo pra eu te mostrar até a minha chegada no aeroporto de Berlim. Porque é um aeroporto que eu não conheço. E de lá a gente pega o nosso voo pra essa aventura. Porque vai ser aventura. Porque eu não sei o que esperar desse lugar. Só comprei passagem de ida. Não sei se eu volto. Não sei quando que eu volto. Enfim. Uma diversão só. E esse vento, gente? Nossa. Calma. 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 Música Música Já faz algumas horas que eu cheguei aqui no aeroporto Eu tô com essa cara, é 4 horas da manhã Eu tô acordado aqui como se não tivesse o amanhã Já tá enchendo o pessoal aqui Quando eu cheguei não tinha Ela vai falar bem agora quando eu quero gravar meu vídeo A viagem de ônibus foi tranquila Eu sempre viajo com flexbus Então, mano, mentira Deu com a minha fralda Pior que fica escorregando A mulher já veio aqui reclamar comigo Ela ali, ó A tiazinha toda estressada Ela fez assim Pra eu subir Porque muita gente usa só tampa na boca, né? Não tampa o nariz Como se eu fizesse parte desse grupo, né? Sempre viajo com flexbus Então, assim, foi bem tranquila a viagem Tem tomada no ônibus, internet, um minibar Então, assim, eu tentei dormir Fiquei editando um pouquinho de vídeo pro canal Comi Então, foi super tranquilo Eu acho que é um jeito barato De você viajar de um país pro outro Ainda mais aqui na Europa Que é um continente super pequeno Tem algumas horas ainda pra eu poder esperar Então, eu vou ficar aqui editando vídeo Comendo Continuar comendo Dormir Eu acho que eu não vou dormir E é isso Tá enchendo O pessoal tem que colocar o álcool em gel ali fora O pessoal é obrigado a entrar de máscara Óbvio Passar álcool em gel Tem um povo dormindo aqui Um povo meio múmia Mas é isso Eu acho que eu não vou conseguir dormir Um povo me olhando meio estranho O que ele tá fazendo, né? Então, eu gostaria de te agradecer mais uma vez Por você estar inscrito no meu canal Por você ter feito aí com que eu chegasse a um milhão de inscritos Menos 999 mil Estamos com mil inscritos Mais de mil inscritos Eu achei no começo que só fosse minha mãe e meu pai Gente, essa máscara que fica caindo, inferno Ativa o sininho pra você receber já as notificações do próximo vídeo Porque o próximo vídeo eu vou te contar Pra onde a gente vai E é isso Vai ser uma continuação desse Slow Travel Beijo no seu coração Obrigado pelo seu apoio E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau